E aí galera, tudo bem, até mais um vídeo Hum, vídeo louco Galera, faz um tempinho, né, que eu não gravo vídeo Então eu tô aqui, né, tô pra matar saudades Mas vamos continuar, né, miguinhos Galera, é que eu tô no jogo chamado Vlog of Law É bem legazinho o jogo Gafadinha Tá falando que é bem-vindo ao jogo e tal, 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 tal É que eu falo pra eu escolher a minha carinha, eu sou igual a esse carinha Não é? O meu nome vai ser... É, vai! Juninho Juninho, o que? Baladeiro Perfeito É, vocês notaram o que ele falou Juninho, mamãe Ele falou, é, tudo doido Juninho, maravilhoso Porque ele quase falou o meu nome, tá Né? Ué, foi mal que eu não gravei vídeo esses dias Você tá de muita vida Começou aqui Primo episódio, que start? Ah, gatinho É, escolha Eu vou gravar um vídeo Eita Primo vídeo de... Gatinho Primo vídeo de gatinho Vai a gente só apertar, galera Se a gente apertar, vai mais rápido, então... Poe, man Poe Que... Caralho Foi de 6 Galera, quando é viral, a gente é muito louco Quando vai no verdinho, 100% é muito louco Aqui, ó, a gente pode melhorar nossas coisinhas Eu tô ganhando um real por segundo Muito Beleza Deixa eu ver Ah, o vídeo Deixa eu ver Foi do mês, rodinha Eu quero ver o vídeo É, que é o gatinho Que ele tá acompanhando Ah, mas chamando Ah, olha O gatinho Ele foi azulei O gatinho é muito fofo Ih, ih, ele é engraçado Ih, 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 ih Então, aí, espero que eu goste Eu faço aqui Engraçado que no escuro o cara fala, né Galera, a gente precisa ser profissional Gosta de comer Ih, na puta Legal, uma música Os caras querem música. Os caras querem música. Não, o esporte também. Os caras estão falando fofo. Filho da puta. Eu sou de que eu faço caveira. Caveira. Eu amo vídeos de comida. Yeeey. Beleza. Eita, já veio o documentário. Do nada. Beleza. Tem isso aqui de baixo. Que é posters. Que nos posters vai ter o canal. Deixa eu melhorar aqui o pc. Fica melhor. Caralho. Não, aqui é vídeo. Onde é que grava. Eu... Hum. Pessoal quer música. Ah, meu Deus. Eita, porra. Caralho. Meu Deus. Seguindo a dormir. Não, pera aí. Pera aí. Mano. Tá muito fraco o meu toque. Pera aí. Mano. Vai demorar muito. Vai demorar. Caralho. Buga demais. Um dia vai dar. Um dia vai dar. Um dia vai dar. Um dia vai dar. Mano. Não, não. Eu vou... Eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar. Ai. Eu tô perto mais. Não, eu tô perto mais. Eu tô perto mais. Eu tô perto mais, rapaz. Eu tô perto mais. Uuuu. Ai, eu, não. Ah, eu tô perto mais. Ah, filetame, eu não, eu não. Eu trouxe aí. Olha lá. Olha lá. Moi. Ah, eu tô de bom um creche. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu vou ver quem tem um creche. Eu tô vendo. Mano. Ah, tá bom. É que eu sei que era perto do KIDI. VoOI. Eu tô cliente. Eu tô cliente. Vai filho, vai filho, você consegue um dia, vai Mano do céu Café Mano, o cara parece que tá drogando aí Não, é, filha da p... Aí, deu certo, vai, mano Vai, vou, 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 peraí, deixa eu manter o top Isso é legal, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho Não é perfeito Foi Finalmente Caralho Nossa Nossa Caralho É, eu falei que o pessoal quer Música Peraí Ativement Ah, deixa eu pegar Vai ter o prêmio, né? Ativement Cadê o Ativement Uhul Beleza A música é legal E... Eu já pedi, mas... Vamos lá, menino Aqui, bora passar aqui, vagilhão A gente pode assim, ó... Chuchu, chuchu, chuchu E também... É... Isso, é... É... Vocês podem ver ali Que é... Vamos lá, vou voltar Não tem nada não Oi mam, esqueci Eu pensei que ele ia voltar Vai, que tchau Oh yeah É... Ótimo, né? Aceita 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 Quer bolo Os... Os caras querem bolo Volta pra sua home É, os caras querem muito bolo Eita, pô Os caras querem bolo Oh yeah, bitch Ótimo, eu gastei Eu vou querer ele, ó Doido Deixa eu aumentar pra aqui Eu vou aumentar o computador Pronto, level 10 Vamos ver como ele ficou É, comparecer com o computador do Rocket Ha ha É... Mano Não, vou ter que usar Eu vou usar, mano, pro próximo Iiiiiiii Vou terminar esse vídeo No próximo episódio Espero que tenham gostado Falou E fui Tchau Yeah Tchau